Irmão Irmão Sabe os sonhos que ele realizou Lembre tudo o que você passou Para chegar até aqui Se você pudesse escrever Em um papel ou livro assim As maravilhas que ele fez Não caberiam ali Mas algo eu tenho a lhe dizer Permanecer até o fim É vencer O crente fiel É adorador Move as águas Também nos céus O crente fiel Conhece a dor E mesmo na prova Sabe adorar Eu pareço ser forte Mas eu não sou Mas sei quem me sustenta Se eu chorar Quando tudo parece difícil Ele estende as suas mãos Me ajuda O crente fiel É adorador Move as águas Move as águas Também nos céus Também nos céus O crente fiel Conhece a dor Conhece a dor E mesmo na prova E mesmo na prova Sabe adorar Eu pareço ser forte Eu pareço ser forte Mas eu não sou Mas sei quem me sustenta Se eu chorar